Todo mundo sabe que os crocodilos são criaturas grandes e perigosas, mas você sabe o tamanho do perigo? Você já viu um monstro pesando mais de uma tonelada que foi amarrado por dezenas de pessoas? E o crocodilo mais perigoso da África, ou os dois inimigos irreconciliáveis da Austrália? São monstros que vale a pena conhecer. Nesse episódio vou mostrar a vocês esses e outros crocodilos gigantescos e incríveis que foram filmados. Vamos nessa! Lolong Os maiores crocodilos do mundo são de água salgada. Esses são os maiores predadores terrestres do planeta que crescem regularmente até 5 metros, ou mais de comprimento. Mas mesmo entre esses gigantes existem supergigantes, e Lolong é um deles. Mais especificamente, Lolong é basicamente o maior crocodilo da história, cujo tamanho foi oficialmente documentado. Além disso, esse é o maior crocodilo da história mantido em cativeiro. Esse monstro tinha 6,17 metros de comprimento e pesava 1.075 quilos. Você gosta de um monstro do tamanho de um prédio de dois andares? Graças ao seu tamanho, Lolong até chegou ao Guinness Book. Lolong foi preso por um motivo. O gigante que aterrorizava as Filipinas era uma ameaça para os habitantes locais. Por isso, era necessário apanhá-lo. Em 2011, o gigante foi caçado e espionado por semanas. Quando o gigante foi capturado e retirado da água, foram necessários os esforços combinados de centenas de pessoas e uma longa noite de luta para subjugar e amarrar o monstro. Foi então que foram feitas as medições oficiais. Essa filmagem mostra Lolong deitado em um carrinho, amarrado por um monte de cordas. O gigante parece resignado com seu destino. Ele não se move e alguns locais até ousam tocar em seu rosto. Mas em um ponto, Lolong decide se libertar uma última vez e tenta escapar. Imagens assustadoras mostram esses gigantes girando, quebrando o carrinho, rasgando algumas cordas e assustando os habitantes locais. Felizmente, o gigante enfurecido não conseguiu se libertar. Posteriormente, foi levado para um recinto separado, no zoológico das Filipinas, onde morreu em 2013. Cassius Os crocodilos de água salgada nunca param de surpreender com seu tamanho e características. Cassius é outro crocodilo gigante de água salgada nesse episódio que foi filmado. Não é tão difícil filmar Cassius, já que está guardado no Marine Land Crocodile Park, na Austrália, desde 1987. O tamanho do gigante é surpreendente. Tem 5,48 metros de comprimento e pesa 1.300 quilos. É ainda mais pesado do que Lolong. A propósito, em 2011, Cassius até chegou ao Guinness Book como o maior crocodilo de água salgada de raça pura, mantido em cativeiro. Além disso, Cassius também é um dos crocodilos mais antigos do planeta. Cuja idade é aproximadamente conhecida. Nesse ponto, o monstro já tem mais de 110 anos de idade. Antes de Cassius ser capturado, ele nadou no rio Phoenix, no norte da Austrália, onde muitas vezes lutou contra outros crocodilos. O lutador ficou gravemente ferido mais de uma vez. Em uma luta, Cassius até perdeu a pata dianteira e parte da cauda. Agora, Cassius está mais calmo. Anos de cativeiro humilharam um pouco o monstro. No entanto, seu temperamento predatório frequentemente se manifesta. Os trabalhadores alimentam Cassius ativamente, evitando que ele sinta fome e fique furioso. Afinal, se isso acontecer, o velho crocodilo pode ficar com raiva e se lembrar de todas as suas habilidades de luta. Gustav Não são apenas os crocodilos de água salgada que podem ser agressivos e gigantes, mas também os crocodilos do Nilo, os segundos maiores de todos os crocodilos do planeta. Ao mesmo tempo, alguns crocodilos supergigantes do Nilo podem até exceder o tamanho de seus congêneres de água salgada. E Gustav é um exemplo perfeito disso. Esse é um crocodilo macho do Nilo, que vive nas margens do rio Ruzizi e na margem norte do Largo Tanganyika, no Burundi. O comprimento exato do monstro é desconhecido, uma vez que ainda não foi capturado, mas de acordo com várias fontes, pode ser de 6 a 7,5 metros. Estima-se que Gustav pesa mais de uma tonelada. Gustav adquiriu um status quase mítico na região. Praticamente todos os habitantes locais sabem sobre o gigante e tem muito medo dele. A razão é simples. Gustav tem um grande número de vítimas em sua conta. Esse monstro agressivo ataca as pessoas com muita frequência. Somente nos últimos anos, 300 a 500 pessoas foram vítimas do crocodilo. Sabendo que ele nasceu em 1955, é assustador imaginar suas estatísticas sangrentas completas. Gustav incutiu medo não apenas nas pessoas que vivem perto das águas que ele habita, mas também nos hipopótamos. Embora geralmente os crocodilos do Nilo coexistam pacificamente com os hipopótamos e evitem até mesmo indivíduos agressivos que protegem seu território ou seus bebês, Gustav é conhecido por caçá-los deliberadamente. Apesar de todas as tentativas de pegar o gigante, até agora ninguém conseguiu. Eu só posso esperar que em breve esse monstro esteja em cativeiro e os residentes do Burundi respirem com tranquilidade. Batalha A Austrália é mundialmente conhecida por seus incríveis crocodilos. No norte do país há muitos deles, e claro, entre eles há verdadeiros gigantes que às vezes podem ser capturados com as câmeras. Alguns dos maiores crocodilos da Austrália no momento são considerados Brutus e Dominator. Eles vivem no rio Adelaide. Brutus tem cerca de 5 metros e meio de comprimento e pesa cerca de uma tonelada. Dominator tem mais de 6 metros de comprimento e pesa mais de uma tonelada. Às vezes eles são vistos separadamente, e às vezes esses gigantes colidem cara a cara. Em 2019, turistas filmaram esses dois monstros lutando. A filmagem feita enquanto caminhava pelo rio Adelaide mostra Dominator sendo insultado com uma isca. Ele tenta agarrar a presa sem sucesso. Após o que Brutus se aproxima, o réptil morde a cauda de Dominator e começa a luta. Os répteis se lançam um sobre o outro várias vezes e depois se afastam nadando. Essa não é a primeira batalha desse tipo. Os habitantes locais dizem que os dois costumam brigar. Eles também estão certos de que mais cedo ou mais tarde, Dominator derrotará Brutus. Porque é mais jovem, maior e não tem ferimentos graves. Brutus não tem uma pata. Acredita-se que a tenha perdido em uma luta com Dominator. Nem todos os crocodilos gigantes são agressivos. Alguns dos enormes répteis são bastante pacíficos e também foram filmados. Fique ligado, para ver um dos maiores crocodilos de nosso tempo vivendo em uma fazenda americana, veja um crocodilo golfista em comum e saiba como um gigante dentuço foi devolvido ao seu rio nativo. Vamos nessa! Yutan Yutan é atualmente um dos maiores crocodilos de todo o mundo. Esse gigante atinge 5,5 metros de comprimento e pesa mais de 900 quilos. É um híbrido interespécies de crocodilos siamês e de água salgada. E vive em cativeiro na Alligator Adventure Farm, na Carolina do Sul, Estados Unidos. Yutan passou grande parte de sua vida na Tailândia, onde nasceu em uma fazenda de crocodilos. Depois foi transferido para os Estados Unidos, onde vive até hoje. Ele é frequentemente filmado por visitantes da fazenda, porque não é todo dia que você pode ver tal gigante. Por seu tamanho incrível, o monstro ainda ganhou um apelido retumbante, o rei dos crocodilos. A propósito, entre outras coisas, Yutan também é um dos crocodilos mais poderosos do mundo. Há alguns anos, os cientistas calcularam a força da mordida do réptil, que era de 280 quilos por centímetro quadrado. Apesar de seu tamanho incrível e mandíbulas poderosas, Yutan é um crocodilo bastante calmo. Não é tão agressivo quanto os crocodilos de água salgada que vivem na natureza. Isso provavelmente ocorre porque Yutan viveu toda a sua vida em cativeiro. No caminho Imagine o seguinte, você está calmamente jogando golfe em um gramado ensolarado, curtindo a natureza, quando de repente o jogo é interrompido por um crocodilo enorme e assustador que decidiu atravessar o campo a pé. Uma experiência assustadora, certo? É exatamente o que os jogadores tiveram que experimentar quando saíram do campo de golfe Buffalo Creek, na Flórida, em 2016. Embora os jogadores estivessem apavorados, eles ainda pegaram seus telefones e começaram a filmar o monstro. A filmagem ficou chocante. Mesmo através da tela, você pode sentir o tamanho e a força desse enorme réptil. Foi estimado que o gigante tinha 4,5 metros de comprimento. Ele caminhou lentamente ao longo do curso em direção ao lado. Felizmente, o réptil não era agressivo. O crocodilo não atacava os jogadores e nem prestou atenção neles. Como se soube mais tarde, o crocodilo vive há muito nas proximidades, e até é uma espécie de mascote do campo de golfe. O gigante não incomoda ninguém e os jogadores, por sua vez, não incomodam ele. Eu espero que continue assim. Afinal, quem sabe o que é que esse mascote gigante tem em mente? Temerário Papua Nova Guiné é o lar de muitos crocodilos, então é fácil encontrar répteis gigantes em muitos zoológicos do país. Normalmente, os funcionários entretêm os turistas alimentando os crocodilos, mas esse funcionário do zoológico decidiu ir mais além. Depois de alimentar um enorme crocodilo, ele sentou-se bem em cima dele. É claro que os funcionários são profissionais que não devem ter medo de crocodilos, mas essa coragem não é dada a todos. Depois de um tempo, o funcionário desceu do gigante e deu um beijo nele. Felizmente, o enorme crocodilo recebeu tais sinais de atenção com calma e não mostrou agressividade. Sri Lanka Em 2016, o Sri Lanka foi sacudido por algumas notícias incomuns. Um enorme crocodilo com cerca de 5 metros de comprimento e pesando cerca de 900 quilos, o rio saiu de um rio durante seu transbordamento e rastejou para um canal artificial em busca de comida, onde começou a representar uma grande ameaça para os habitantes locais. Ele não conseguia sair por conta própria e rastejar de volta para o rio, então era urgente se livrar do gigante para manter as pessoas seguras. A operação de captura foi iniciada pelas autoridades locais. Esse vídeo mostra como o gigante foi capturado. Para mover o réptil para o rio, o departamento de conservação local usou um caminhão e uma escavadeira. A operação foi um sucesso. Por algum motivo, o réptil se comportou com muita calma e não resistiu. Provavelmente, o próprio crocodilo entendeu que as pessoas não queriam prejudicá-lo, mas apenas mandá-lo para o seu rio nativo. Quando o crocodilo foi trazido ao local, ele foi descarregado na costa e solto. Em seguida, foi empurrado com uma concha em direção ao rio. Depois de alguns minutos, o gigante desapareceu na massa de água. Isso é tudo, pessoal! Você gostaria de ver um crocodilo gigante com seus próprios olhos? Diz para mim nos comentários! Obrigado por assistir e até a próxima!